Salve, salve, meus chegados, tudo tranquilo com vocês? Aqui quem fala é o World Spawner, seja mais que bem-vindos a mais um vídeo no canal. E bom pessoal, como vocês viram pelo título, eu estou trazendo o novo áudio da Battle Towers para o Minecraft Pocket Edition 1.17. E bom, esse ano vai funcionar, cara, quem reconhece o Battle Towers de PC, são das torres de batalha que você vai enfrentando níveis. Cada janelinha daquela ali é um nível até você chegar lá em cima para você estar enfrentando o chefão da torre, cara. Tá muito épico mesmo, o de PC é incrível, bora até conferir essa review completa aqui agora com vocês. Bora até conferir essa, é incrível também. Então, cara, já deixa o seu like se você gosta de Addams, se inscreve no canal aí para não estar perdendo nenhum vídeo, cara. A sua inscrição é muito bem-vinda, você é sempre muito bem-vinda aqui, pode tirar qualquer dúvida aqui nos comentários que a gente vai estar ouvindo. Ativa o sininho para não estar perdendo nenhum vídeo, que é muito importante. E agora, bora para a gameplay. E estamos aqui, pessoal, já vou tomar essa poção de visão noturna, porque lá dentro é escuro, cara. Então, aqui já vai dar uma melhorada no vídeo para vocês. Bora até dar uma acertada aqui. Aqui já vai ter o primeiro andar, aqui já vão ter esqueletos, ó. E isso aqui é uma chave. O que você faz? Ah, calma, o que tem nessa chave? Aí você vai ter, tipo assim, você vai quebrando os spawns, vai chegando para não invocar a móvel e vai subindo os níveis. Você passou o primeiro nível, vai subindo. O próximo nível é o quê? Nossa, isso é Creeper, mano. Nossa, já vai ter item. Olha, passando a capiroto, tem caramba, vai ter coisa boa, hein. Aí você vai estar quebrando o negócio aqui e vai subir os níveis. Os níveis vão ficando difícil. Agora, é Aranha da Caverna e Aranha. Está igual o de PC. Essas tem essas chaves que... O que é esse aqui? Essa Nether Golem que você vai ver lá. Esse aqui é para você invocar. E vai ter negócio no chão para atrapalhar mais ainda, ó. Aqui só carvão. Aí você vai subindo aqui, cubo de magma e zumbi. Cara, está terrível. Os níveis estão sendo difíceis. Nossa, mago e bruxo. Pelo amor de Deus, cara. Nossa, não cheguei nem no... Nossa, tem mais um nível ainda. Cara, esse aqui... Meu rapaz do céu. Olha o que que vai... Nossa, tá. Esse aqui é mais difícil que o de PC, hein. Porque o de PC não tinha esses bichos tão avaliados assim, não. Está mais difícil que o de PC. Tem mais ainda. Esse aqui é o mago e o afogado. Tá, tá. Esse aqui tem que é mais simples. Opa, que tem... Ah, não. Acho que tinha item novo aqui, mas tem que estar mais simples. Depois que você subiu tudo, tudo. Tem mais nível ainda. Nossa senhora, meu amigo. Vamos ver o cinto no baú. Diamante, cara. Então vai estar... Nossa, vai sair foda daqui. E temos aqui o último. Temos isso aqui. Temos aqui o novo negócio de Nether Witch também. E aqui você vai fazer o seguinte, cara. Nosso passarinho. Pela... Não sei se você vai estar preparando o vídeo aqui, mas... Pela... Vamos lá. Esse aqui é o ovo do... Do boys. Você vai ter que pegar uma chave dessa que você vai encontrar na torre e vai estar clicando nele para estar ativando. Opa, é três chaves, né. É três. Quantas que é, cara? Eita, invocou. Pronto. Ele se invocou. Esse aqui é o primeiro guardião, cara. Olha o primeiro guardião aqui. É esse aqui, meu amigo. Você tem que invocar. Esse aqui você pode levar para casa também. E ele vai... Vai despawnar a Blaze. Mano, que... Que é isso? O Hora está vendo os outros aqui agora, meu amigo. Vou estar pegando um lá embaixo. Tem cinco torres de batalha. Se não tem... Seis tipos de torres de batalha diferentes. É. Seis tipos... Acho que lá no topo tem na chave, né. Então não preciso ficar pegando os daqui de baixo. Lá no topo tem a chave, né. Tem a chave. Temos aqui o Land Golem. Bora ver quantos... A gente precisa de três chaves. Não tem nada. Esse aqui... Deixa eu ver onde é. Uma, duas, três. Isso mesmo. A gente precisa de três chaves e molha aqui o outro. Esse aqui eu acho que é o normal. Sai daqui. Dá para ver. Esse aqui eu acho que é o normal. Tipo, o lado do... 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 De PC. Eu creio que é esse aqui, pelo jeito. Mas aí vai passando fogo aí. É sacanagem, mano. O cara quer passar no fogo. Sai fora, mano. Você não é... Sai daí, meu filho. Eu quero ver se ele é o de igual o do PC. Mas eu acho que é. Esse aqui é igual o do PC, cara. E aqui tem Netherreach. Quando é Netherreach, não é Netherreach. É, esse aqui é igual o do PC. Então essas torres de pedra vai ser ele. Tem outras torres também. Tem outras quatro torres. Só que eu não sei se é por bioma. Creio que é por bioma. Tem a do deserto. Tem também a de... Fruismarino, se eu não estou enganado. Bora dar uma explorada aqui. Se a gente acha mais torre, cara. Bora dar uma explorada aqui. Vai estar explorando tudo no seu survival. Tem a de gelo também, então... A gente já perdeu o bioma de gelo. Quem sabe spawn na torre de gelo aqui. Bora dar uma conferida, né? Não custa tentar, né, cara? A gente não custa tentar a gente achar, né? Eu vou estar pegando aqui só para ver no inventário. Aqui, os itens que vai estar adicionando. Espada, não vai estar adicionando nada. É, eu vou estar pegando aqui só os spawns. Olha só isso que tem. Spawns, spawns. Aqui tem os spawns. Beleza. Aqui já tem... É, todos os... Eu vou estar pegando alguns aqui para ver. Alguns spawns aqui. Estou tudo de olho nisso. Estou tudo de olho nisso. Esse aqui é Stuker. Não sei nem... Não, esse aqui é de outra coisa. Olha o zumbi. Não sei nem... É como essa daqui mesmo. É, acho que já está todos aqui. Já tem todos aqui. Falta esse. Se eu não estou enganado. Falta esse. Agora está de acordo. Beleza. Mas aqui eu acho que não tem nenhum. Vamos ver se aconteceu o spawn nesse aqui, mano. O que é esse aqui? Esse aqui é o Land Guardian. Esse aqui que a gente já viu. O Land Guardian. Temos esse aqui. O Ocean Guardian. Que é o do Oceano. Carrega um tridente. Bem épico. Esse... Doido? Cara, esse batalhão é outro. Temos esse aqui que é o... Um olho roxo aqui. Esse aqui é o do... Land Guardian. Ó. Core Gold. Esse aqui não sei o que é. Temos o Nether Guardian também, cara. Nossa. E temos o spawn Guardian. Outro Guardian aqui também. Caramba. Temos aqui os seis Guardians. Então vocês... Ah, acho que é o de Prismarine. Esse aqui é o do Oceano, hein. Esse aqui é o do Oceano. Esse aqui é o do Oceano. Não estou enganado, não. Esse aqui é o do Oceano. Agora a gente vai estar explorando ele aqui, ó. É o do Oceano. E os Loots devem... Não sei se vai variar. De coisa... Construção pra construção. Os Loots. Mas é tudo, acho que é a mesma, né? Nova Nether. Acho que pode variar em quantas itens diferentes. Só descer pra ver se encontra a itens diferentes mesmo. Cara, tipo, encontra um... Um negócio de... Mais de Oceano. Não. Mas acho que é tudo mais ou menos na mesma faixa. Não sei corretamente. Mas, cara, tá bem épico. O negócio do criador vai estar na descrição aqui. É três chaves que você invoca. Ih, aqui está o do Oceano. Cara, dá pra você fazer uma... Dá pra você montar um spec bem da hora com ele. Esse aqui eu não sei o que é, mas... E não tem chave aqui. A gente vai ter que procurar lá embaixo. Ah, não, rapaz. A gente vai ter que procurar lá embaixo as chaves. Ô, meu... Ô, meu... Ô, meu rei. Tem que ir descendo aqui. Vamos descendo. Vamos ver se a gente acha a chave aqui. A chave já tá lá embaixo. Provavelmente. Achei a chave. Core Golem. É o Core Golem. Esse aqui deve ser do Nether, né? Porque, pelo jeito aqui, estão uns blocos bem do Nether, né? É, três chaves. Um, dois, três. E beleza. Cara, muito épico esse ano de um spec. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode comentar. Você tem que ativar as opções de jogabilidade experimental. Podem estar funcionando corretamente. E, cara, mas está muito épico mesmo. Olha as torres. Tem, cara, cada torre épica demais, mano. Vale muito a pena você estar baixando. Alguns vão ter vins, então você pode trapacear. Aí é fácil. Essa aqui tem vinha. Você pode subir pela vinha aqui. Ignorar todos os mobs. E já pegar o chefão. Aí é da hora, hein? Mas, pessoal. Mas tem que pegar a chave, todo jeito. Então não tem como. Aí não tem como mesmo não. Mas, pessoal. Vou ficando por aqui. Olha, muita torre mesmo que aparece. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem no gostei. Que me ajude demais. Se inscreve no canal se não for inscrito. Um abraço. Fiquem bem.